Sabe aquela façoquinha que a gente comia quando era criança? Aquela façoquinha mineira, deliciosa, que você enchia o saco da mãe pra te dar e não trocar, sei lá, pra comprar na vendinha? Pois é, é essa que eu vou ensinar vocês a fazer hoje, depois da vinheta. Voltei, gente! Vou mostrar pra vocês qual é os ingredientes. E é ridículo, ridículo porque é muito barato. Essa receita é por pura e por penetração. É por pressão, porque tem um senhor aqui, que ele quer comer as coisas e eu tenho que vir pra cozinha. Mas daí eu aproveito e gravo pra vocês e ensino vocês a fazerem receitinhas super fáceis de fazer. Isso se chama produção. É produção. Então, sem conversinha, gente, agora eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que vocês vão precisar, tá bom? É muito fácil e muito baratinho. Então, tá aqui, ó. Sabe aquela bolachinha que toda mãe tem em casa? Que o meu filho não ficar com fome, tá com fome, ela vai falar, vai lá, compra uma bolacha maisena, então. Essa bolachinha aqui, 200 gramas. Curiosidade. Aqui no Canadá eles chamam essa bolacha, sabe do quê? Digestiva. Ai, que pra gente. Ó, então essa bolachinha, tá, gente? Bolachinha maisena. Se você não tiver, se você não encontrar maisena, pode ser a Maria também, vai funcionar igual, tá? Então, 200 gramas. E 250 gramas de... O ingrediente principal, né, pra paçoca é o amendoim, tá? Torrado e sem pele, tá, gente? 250 gramas. Uma colher que vocês vão precisar de chocolate em pó. Ou pode, se você não tiver o chocolate 50%, pode ser o achocolatado mesmo, tá? Que eu, no caso, tô usando aqui o que eu tenho também achocolatado em pó. Uma colher você vai precisar pra processar os ingredientes, tá? E uma latinha de leite condensado. Vocês não vão usar ela toda, tá? A gente vai usar 3 quartos dessa latinha aqui, ou o suficiente pra dar a liga da nossa paçota, tá? Mas, primeiro de tudo, o que a gente vai fazer? A gente vai processar esses ingredientes. Então, vamos lá. Bom, gente, então, depois de processar aqui os nossos ingredientes, essa textura aqui, vai ficar com essa textura parecendo uma farofinha, tá? Com alguns grãozinhos maiores, né, que é pra dar textura no doce, né, gente? Então, agora, a gente vai passar essa farofinha aqui pra um recipiente maior, né? Uma baciazinha maior. E agora, a gente vai dar a liga no doce, gente. É aí que entra o leite condensado, tá? Como eu falei pra vocês, não vai ser necessário usar a latinha inteira, tá? Ou a caixinha que vocês tiveram aí, não vai ser necessário. Vocês vão colocando e vão misturando pra ver o ponto que vai chegar, tá? Já vou mostrar pra vocês o ponto que tem que ficar, tá bom? Tá vendo? Tá quase ficando naquele ponto de você poder moldar, né? Tá bem linda. Então, eu vou precisar acrescentar mais leite condensado. Como vocês puderam ver, ó, sobrou ainda um pouquinho menos da metade da lata de leite condensado, tá? Não foi a lata toda. Então, vamos lá, gente. Finalizar essa receita aqui. Vocês vão precisar de uma forma retangular pra vocês colocarem esse doce e aí depois ele vai pra geladeira pra ganhar forma, né? Eu forrei com um papel filme, mas se vocês não tiverem, pode ser um plástico que vocês tiverem aí, tá? Não tem problema. Ou papel manteiga, tanto faz, tá? Só pra poder ficar mais fácil na hora de tirar o doce daqui. Então, agora a gente vai apertar esse doce aqui na forma, tá? Pra ele ficar bem retinho, pra depois a gente fazer o corte nele, quadradinho, igual a gente comprava lá na banquinha, lembra? Gente, eu sou uma formigona, eu sempre comprava esses docinhos de banquinha. Mesmo depois de adulta, sempre comprei. O Marcos, quando ele voltava do trabalho, ele trazia um pra mim que tinha no posto de gasolina que ele passava pra abastecendo e sempre trazia. Então, já terminei de prensar ele aqui na forma, tá? Coloquei um plástico filme também. E agora a gente vai levar na geladeira por pelo menos uma hora, tá? Pra endurecer esse doce, pra gente poder cortar. Se você tiver com um pouquinho de pressa, põe no freezer, tá? Meia hora, 40 minutinhos no freezer, já vai dar pra cortar. Eu vou colocar no freezer também, porque eu acho que o Marcos tá louco pra comer um docinho. Então, eu vou botar no freezer, tá? Depois eu volto pra mostrar pra vocês o corte da nossa paçoca. Voltei, meu povo. Depois de uma horinha, nossa paçoca já tá pronta. E agora vocês vão ver eu tirar ela da forma. E vou cortar nos quadradinhos que a gente costumava comer lá atrás. Beleza? Vou mostrar pra vocês. Aqui, como eu falei pra vocês, a gente colocou no papel filme pra ficar mais fácil. Então, vai sair bem tranquilo. Agora a gente vai cortar. Agora a gente vai cortar. E tcharam! Temos paçoca, gente. Temos paçoquinha. Olha isso, gente. Igualzinho. Igualzinho, igualzinho. Essa é a vez do cimento. Não é mais carinho? Hum! Estão servidos? Hum! Só faça, né? Se você chegou até aqui, não é inscrito do canal, se inscreva, curte, comenta. E eu vejo no próximo vídeo. E eu vejo no próximo vídeo.